Eu, Zum, Mel e Cadu, vamos jogar Mestre Mantula Vamos ser 5 minigames e a gente vai ter que fazer o que o mestre tá mandando, é É, o Cadu perdeu o ponto, hein Eu não tô nem me vendo Cadu tem que fazer o que ele tá fazendo aqui, Cadu Ah, tem que escolher aqui o que ele tá fazendo, entendi Acho que esse aqui Eu fui pra cá, é, Mel, é... Eu fiz errado? Fiz errado Cadu tá parado, Cadu tá parado Ah, então pera, tem que fazer assim, assim e assim Ah, calma, pra cima Ah, eu errei Eu acertei O ganhador é o bolo de laranja Eu venci a primeira rodada, rapaz A próxima rodada a gente vai ter que atravessar a lava Mas como é que funciona? A gente tem um tempo, tem que ir em segura Ah, eu peguei fogo Aí eu nasce aqui do lado Tá, a gente tem mais 10 segundos Ah, eu morri de novo Ah, tá, calma Botou 8 segundos Tenho que ir com calma Consegui, consegui Usou o atravessor, eu atravessei também Só que... Não, eu não consegui, vem Cadu É, o Cadu não tá indo muito bem esse partido ainda não E o ganhador foi o de um astronauta dessa rodada Opa, pode dar um zumbum, pode dar um zumbum Eu fiquei em segundo, então eu ganhei 7 pontos, mano Assuma vários bons O que a gente tem que fazer, não entendi Ah, a gente entendi Eu entendi Eu entendi, eu entendi É, que bloco é esse aqui, Cadu E a gente não pode assumir um dos outros Que porcaria Então a gente tem que pegar o máximo branco, entendi Vai, sai, sai, sai Não sai daqui, Azul Eu ganhei Ah, não ganhou um zumbum Porcaria, hein Faça o seu bicho mais alto O que? É, eu não entendi É, eu cliquei aqui, eu peguei É, ah, entendi Tem que escolher Calma Ah, não é de tempo, é fazer o mais alto Nossa, é muita sorte, não dá Ah, velho, eu perdi Não, acabou o tempo Acabou o tempo Eu consegui de novo Mel, de novo Ah, velho, porcaria Eu não acredito E agora é rodada final, mano O que é isso aqui? Mirar o rosto em seguida da tigela O que é isso? É, o que? É, eu não entendi muito bem, não Eu só acertei na pessoa Eu não acertei muita gente O zoom só cabe em cima Tá muito engraçado Eu consegui de novo O Mel ganhou tudo, mano Eu não acredito, cara Ah, eu ganhei Agora tem o ganhador oficial da partida Depois o Cadu ficou com 17 pontos O top 3 teve competição, né O top 3 teve competição Então agora, na primeira partida de Mestre Mandu O Mel tá com 1 ponto Mas a gente vai seguir jogando Até alguém fazer 3 Agora vai ser a segunda rodada E vai ter que... É, é, que? Entrar na... O que? Tem que cair e entrar lá Meu Deus Consegui, consegui Eu não entrei não Tem mais vezes, tem que entrar mais vezes Consegui mais uma vez Também, beleza Tá, tem que ir de novo Consegui Mas não, tá difícil Ele tá correndo demais Ah, eu só consegui duas vezes, mano Mas tá, cara Aqui a gente já entendeu Que os pontos acumulam, mano Então, o importante é vencer a rodada final Cadu, fiz 14 pontos Pelo amor de Deus Tá, coletar as partes do meu corpo Tá aqui É, como é que eu coleto? Cadê o meu corpo? O resto do meu corpo eu tô achando Calma, o meu tá aqui Aqui Sai, sai, sai É, cadê minha parte? Isso aqui é meu Sai da minha parte aqui, mané É O problema é que você tem braço Cadê o meu braço? Não tem Ah, eu fui mal, né Açucadu tá indo muito bem É, é, a grande virada A grande virada Junte esses clones aqui Será que tem um monte de clone Meio maluco aqui Que doideira Tá, calma Pegando um monte aqui, tá E o meu correndo Volta aqui Nossa, tem um lá atrás Pequenininho Que doideira Eu peguei tudo Ah, eu consegui Eu peguei tudo Ah, que mentira Vou dar da quatro, tá Que que é isso aí? Cure sobre o braço Cure sobre o braço Ah, entendi Que isso? É, eu tô de boa aqui É, cuidado daí Tá difícil A gente ganha ponto quando pula A gente ganha ponto quando pula Vambora Ah, me enganaram Aqui me enganaram Fiquei lá em cima Aquele mal, né Não, ah O Zoom ganhou Porque eu fiquei lá em cima Pode dar o zoom Pode dar o zoom Pode dar o zoom Ah, cara Não é que eu tenho dito nisso Isso nas minhas carinhas sorridentes Tem que ser sorridente, né É, calma Ah, tá, beleza Tá, tá Cada vez que você pisa Você ganha um ponto, entendeu Aí ele começa a chorar Não vale mais Errou, errou, errou Errei, errei Dá mais uma, dá mais uma Ah, não Cadu ganhou de novo Acho que ele vai ganhar tudo Acho que o Cadu levou essa rodada, mano Ah, eu fiquei em segundo de novo Eu fiquei em último Dessa vez Essa aqui eu fui mal Tá um a um pro Mel Zero a zero pro Zoom Pro Problems Próxima rodada Desvida as minhas cabeças Ah, não Eu já perdi um ponto Eu tô desviando, eu tô desviando Ai Tá tranquilo Calma, ah, tem lugar de pegar um ponto aqui Caramba, tá Calma Ah, tem que pegar ponto Não, tem não Não, não Imagina, Cadu Ai, velho O meu me atrapalhou aqui Ganhou, Cadu, começou Dois pontos Ganhou, você ganhou Essa aqui não foi muito bem Pra todo mundo, não, hein Rodada, dois Que parece pra comer O que eu mandar Um ataco Ah, aqui o México Eu não vejo esse, né Sai, Cadu Sai, sai daqui, Cadu Ah, mano Cadu, para, Cadu Ah, eu tô pegando as coisas erradas Eu tô um pulgaré, velho Não, 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 não Não, tudo meu, tudo meu, tudo meu Com a banana, com a banana Com a banana, beleza Com a banana aqui, tá Tô no cantinho aqui Que assim nenhum Cadu Fica me atrapalhando, né O quê? O Zoom fez 16 Opa, opa Vou dar um zoom, vou dar um zoom, não Fiz nas pedras certas Vai dar certo Ih, rapaz, qual que é certo? É... Como é que eu vou subir? Calma, calma Ah, pera Quem consegue ganhar ponto? Ah, velho, eu só erro Não é possível Mas eu fiz muito tempo O que é que eu fiz mais pontos? Ah, mano Tem que ser bom, Provis Batatinha frita? Batatinha frita O quê? É... O quê? Ah, Caminho só quando ele olhar Entendi Ah, é o contrário Não faz sentido É, eu aceito Aham Sai meu, sai meu, sai meu Cheguei Ganhei primeiro, ganhei primeiro Que isso? Como é que o bolo de laranja ganhou? Isso é injusto Rodando, não, vamos lá O que é isso? Ele tá maluco Encontra minhas bolinhas de gude O que é isso? Gente, eu tô preso na parede, socorro O meu tá lá do outro lado, pamãe Sai, Cadu, sai Sai daqui, é tudo meu Ah, não, cara Todo mundo é fácil, né O meu nem jogou O meu nem jogou Tá lá atrás, o meu Eu tô preso aqui Alguém me tira daqui E quem ganhou no final Eu ganhei Aí, vambora, vambora Ah, cara Agora tá todo mundo ruim E eu tô com zero Por causa daquela rodada roubada Pulsão, cara Mas o arco-íris mais longo O que é isso aqui? Eu não entendi Tem que pegar cores? Tem que pegar o máximo de cor diferente? Acho que sim Sai, Cadu Pegue aqui a roxa, tá Ih, tô pegando tudo É, eu não sei se meu arco-íris Tá muito louco aqui Eu tô pegando muita cor parecida É, eu ganhei de novo Ah, como é o Cadu fez que isso? Não tem sentido Ele largou Roubou meus pontos Ah, cara O Cadu já conseguiu muita vantagem, velho Vai pro holofote, tá Ih, rapaz Começou a sujar a parede Tem três holofotes Sai, sai daqui Sai daqui Beleza, beleza Zoom em bolo de laranja Isso aí, isso aí Isso aí É, isso aí Vambora, vambora Estouro de mais espinhas Ezeca? O que é que tem que fazer? Ai, meu Deus do céu, tá Calma Ah, tem que clicar para as fizes Entendi Entendi, entendi Calma, eu não era pra estar estourando Mas eu tô trocando aqui, tá Hoje o laranja venceu, dezesseis Estou de bom Agora a rodada quatro É, ah, não Olha pro meu olho o quê? Tô olhando, tô olhando Eu tô com medo É, o que é? Entendi, tem que ser o olho dele Calma, calma, calma Que doideira Olha mais que ponto você ganha, mano Que doideira Que esquisito Que duro, que é isso? Foi um ponto Ficou perto, mas ficou um ponto só O que importa é a rodada final Não, não, essa não Essa aqui eu tenho problema Nessa aqui Só que eu não consigo Ah, tem que coletar as partes dele Ah, por isso que eu não tava conseguindo Tá explicado Calma, cadê o torso dele? Eu consegui também, eu consegui também Tá, beleza Eu não deixo no braço dele Isso, isso, perfeito Quem será que venceu tudo, cara? Pior que eu não sei, mano Que? O de laranja, garoto O melzinho morridor tá lá embaixo Agora tá um a um pra todo mundo É, tá muito empatado É, mas tem que fazer três pra vencer E agora de novo eu ia atravessar lá Vem, rapaz Esse aqui a gente já aprendeu como faz Tá, esse aqui eu aprendi Eu sou bom Ah, não, veio do outro lado Agora que eu vi, mano Fácil Eu tô na... Ah, não, eu caí Eu tô em último aqui Eu tô bem, não Ah, eu caí não Cheguei Porcaria, nessa aqui eu fui o último Não, o zoom conseguiu ser pior Parabéns, zoom Não, mas eu já tinha passado É que era engraçado Ó lá, eu tinha sete pontos, viu? O quê? Ah, cara, isso é injusto O zoom passou e morreu Pra tentar passar de novo Isso aqui chega ao topo Ah, pera, quer? Cheguei ao topo Como, como? Ativou agora, ativou agora Tá, calma Ai, que lindo Ah, eles ativam, meu Deus Eles ativam o tempo inteiro, o quê? Tô indo pro outro lugar aqui, beleza Cheguei no topo Ah, o mel tá conseguindo tudo Eu tô no topo aqui também, eu acho É, calma Consegui! O melzinho tá conseguindo todos os pontos dessa partida, cara A gente tem que derrotar e errar, gente Ah, não, essa aqui é da sorte Ah, droga, droga Ah, não, velho Olha isso, ele tá conseguindo tudo Consegui três pontos Ah, eu erro todos que eu pulo Para com isso Eu errei também Ah, velho, é lá, mano Sério, isso é injusto Ah Isso, o cadu É muito sortudo, cara Não é possível Esse aqui é minha, não tem como O cadu é muito sortudo Não dá Olha isso É só sorte Isso aqui é o experimento A gente já sabe como funciona Precisa de uma estratégia aqui, velho Tá fazendo mensagem Ah, essa estratégia me atrapalha Tá de brincadeira Sim, essa é minha estratégia Funcionou, funcionou Sai melzinho, sai melzinho Ah, não O mel tava do meu lado Pegou ladrão Ladrão nada O cadu tá lá sozinho fazendo tudo Consegui! Consegui! Ah, cara Não é possível Eu nem pontei pra aparecer Ah, não Delecionar um boxe Delecione porco O quê? Ah, eu errei Ah, tá, tem que ser rápido Tem que ser rápido Bombeiro Ah, demorei não Calma Ah, demorei Não, tô demorando Vamos embora, vamos embora Ah, eu sou um vencedor Porcarinha Essa aqui foi do mel, mano Não teve jeito Eu nem joguei Ah, nem de novo Tá dois pro mel Um pra todo o resto, mano O mel não pode mais vencer É oficial Lançou o nosso maior projeto Eu que me sigo no canal Onde eu tô dando aulas De diversas matérias diferentes, mano Português Matemática História Geografia Tudo que vocês quiserem aprender Vai tá lá De uma forma divertida E fácil de aprender Todas as nossas aulas Estão revisadas e aprovadas Por pedagogos e professores E a gente te ensina De forma curta, rápida e fácil As matérias escolares Com toda a turma Assim que terminar esse vídeo Clica aqui embaixo Pra você acessar o link E continuar assistindo Agora a gente tem que ir pra cá Pra casa? É, tem uma casa Eu buguei, eu buguei Ah, tem que ir pra cá Entendi, entendi Qual que é a minha casa? Bombeiro é aqui, tá Entendi, é Já tem gente Ah, isso aqui é de macaco Então tem que ir pra cá Ah, não, tá muito difícil Consegui Isso aqui Ah, isso aqui é um banho Ah, velho Como é que fizeram oito pontos? Tem nem sentido Congere suas coisas Ah, entendi Tem que parar todo mundo É, eu fiquei parado também Eu galei, congelei, congelei tudo Congelei tudo Muito fácil Eu não congelei tudo, não Eu não congelei, não É zero pra vocês aí, né? Entendi Ah, não, não, não Que mentira O pessoal consegue Depois de mil anos E ainda pega o mesmo ponto Não tem nem sentido Isso aqui é fichinho Isso aqui é fichinho Vou dar a 4 Ah, não Já virei a cabeça de novo Não entendi Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Entendi, entendi Não vai ser o caso Como é que faz? Eu não entendi nada Ah, mano É que só foi Tchau, prova, hein Isso não tem nem sentido Ah, consegui Ah, que droga Ah, cara Isso aqui foi muito injusto Eu não entendi nada Eu tava tentando pegar Aí, agora sim Agora eu tô gostando Ah, virou o Mario aqui Pizarro no negócio Beleza, pisei aqui, tá Nossa, isso aqui é difícil Isso aqui é tranquilo Isso aqui é tranquilo Valeu, bro Eu peguei o ponto, rapaz Ah, ganhei de novo Ah, não Deu problema Deu ruim Eu ganhei Ufa, passou perto Tá, ainda tem a chance Quase que eu ganho Mel e Zoom tem dois pontos Cadu e eu tem um Evite sua sombra Que, pera, quer Tá, 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 tá Tem ponto pra coletar aqui Beleza Eu vou ficar atento Ah, rapaz Tem uma sombra me seguindo Tá ponto pro Provence Obrigado, sai Pão de laranja Começou no bem Começou no bem Só que no meu rosto Tá, tem que atravessar E vai ter, vai ter carro, tá Tá de boa, rapaz Só atravessar Tchau 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 Por que vocês tão correndo mais rápido Ah, 10 pontos Eu ganhei por último Você não chegou primeiro, Provence Óbvio que eu cheguei primeiro, Cadu Por enquanto eu ganhei as duas Pois é, acho que essa aqui é minha Observe, tá Calma Espera aqui, eu esqueci É Ah, não Eu esqueci Alguém me ajuda Eu errei Eu errei tudo Eu errei tudo Tá, tá fácil Tá fácil Tá fácil Eu só errei aqui na primeira Meu Deus Tá, tá fácil Tá fácil Tá fácil Tá tranquilo Tá tranquilo Pisa em torta, tá Todo mundo acertou Que eu ganhei Ai, por um ponto de novo Mas por que que o Cadu fez 8 pontos Não tem nem sentido Eu sou melhor Eu sou melhor Ah, tem que clicar em tigela Não Por que que tem que clicar em tigela Ah, velho Não, cara Não fizeram pontos isso aqui, pô Para de pegar todos Não, não, não Eu fui pro ar Não tem nem sentido Não, velho Eu mal fiz ponto Que porcaria Eles tão virando Vou dar da final, tá Essa aqui eu tenho que ganhar Ah, não Essa aqui do sanduíche é muito difícil É muito difícil o sanduíche Ah, beleza Ah, foi bom Ah, errei Ah, boa Boa Calma Não Eu errei Porcaria Mas pera Cadu e Zoom Não A gente empatou Cadu venceu O que é isso? Ah, pera Eu juntei 3 pontos É, o Cadu Eu acho que eu empatou o Zoom O Zoom venceu Ele venceu junto comigo É, então eu acho que o Zoom venceu a rodada inteira Venceu o vídeo Aê, pode dar um Zoom Pode dar um Zoom aqui Pode dar um Zoom Parabéns, Zoom Mas vai ter revanche, rapaz Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de acessar Promisso ficou aqui embaixo E tchau, gente E tchau, gente